O ano era 2010, quando a Escola Estadual Padre Cobalchini iniciou um projeto intitulado Baú do Tempo. Hoje, 2021, nós estamos aqui no município de Nova Bassano para te mostrar um pouco sobre a cerimônia de abertura desta Cápsula do Tempo, que traz para eles muitas recordações e memórias. Um bom dia a todos. É uma imensa alegria estar aqui de volta ao Colégio Estadual Padre Cobalchini, onde, em 2010, quando a gente escreveu as cartas para o Baú, eu estava na função de diretora desta escola. Hoje, eu quero dizer que é muito gratificante saber que a equipe, que já eram da minha equipe, mas que foram levando adiante e ampliando, a diretora Firleia, o meu agradecimento especial por estar acontecendo este momento. Porque, em 2010, quando a gente organizou o Baú, era um sonho. E a gente tinha a projeção de estar aqui na abertura do Baú, que era para ter sido no ano passado, em 2020. Mas, graças a Deus, a gente está aqui em 2021, vivendo este momento presencialmente. Naquela época, foi sendo organizada por grupos, né? Cada turma escreveu a sua mensagem, a sua projeção para 10 anos, né? E, dentro dessa projeção, colocando sonhos, expectativas, né? E, depois, a gente fechou o Baú. Fechou o Baú, tirou a chave. E eu não me lembro qual foi o destino da chave, mas a chave era para desaparecer. E a ideia era para abrir e viver essa emoção. Todo mundo procurou projetar as coisas boas, positivas, legais. Eu acredito que eu escrevi que eu tinha o desejo, que eu acreditava que iria ser vó e que iria me aposentar. E essas duas coisas aconteceram, né? E, hoje, eu estou como secretária da educação do município, uma coisa que eu não projetava, tá? Não tinha isso nos meus planos, né? Então, certamente, as pessoas fizeram projeções e foram muito além das projeções, né? Daquilo que sonhavam naquele momento. Porque o mundo evoluiu muito, a tecnologia tomou conta e os espaços educativos estão muito diferentes. Hoje, há uma infinidade de recursos, né? Muito maiores da época. Mas o Colégio Colbaquini está verdadeiramente de parabéns. E, através do destaque, a professora Firleia, quero homenagear todas as pessoas que fazem parte desta escola, muito querida, que faz a diferença em termos regionais. Aqui, para o município, temos orgulho de ter o Colégio Colbaquini, né? Junto da rede municipal, a gente trabalha de uma forma muito inteirada, muito legal. E a gente quer, realmente, dizer que estamos felizes e agradecidos por ter passado por aqui, por ter feito parte desta história e continuar podendo estar aqui presencialmente, né? Para compartilhar deste momento, né? Muito obrigada a todos os que fazem parte deste espaço cultural magnífico, que é o Colégio Estadual Padre Colbaquini. Então, eu estava aqui no momento em que foi feito este projeto do Baú do Tempo. Eu era professora, vice-diretora e lembro da emoção que foi envolver toda a escola nesse projeto para que cada um guardasse um pouquinho de si daquela época, para agora nos reencontrarmos conosco mesmo, dez, na verdade, onze anos depois, já que a pandemia não permitiu que fizéssemos a abertura do baú ano passado, né? A pandemia trouxe muitas mudanças também na escola, na forma como a escola faz o seu trabalho pedagógico, na forma como nos relacionamos. Mas nem por isso impediu que a gente esteja aqui hoje fazendo essa comemoração, que também é a comemoração dos oitenta e cinco anos da escola. É a forma pela qual nós estamos unindo o passado com o presente e com o futuro, porque isso a história nos ensina, né? Que nós estamos aqui, mas tivemos uma origem, viemos de uma história que nos construiu. Por isso o nosso presente hoje é da forma como se apresenta e também mostra os caminhos pelos quais podemos percorrer para seguir em frente. Então foi muito especial aquele momento e está sendo muito especial abrir o Baú do Tempo agora, em 2021. Eu não imaginava que eu estaria aqui sendo diretora da escola e por isso fico muito alegre, muito feliz, né? De poder estar representando a nossa comunidade escolar nesse momento. Foi, acho que, em 2010, por ali. A gente tinha uma turma, era tudo pessoas já mais adultas, porque a gente estava concluindo o EJA. Eu, como me faltava um ano para fechar o segundo grau, eu voltei nesse tempo aí para concluir o segundo grau. Daí, conversando com os colegas, com as minhas colegas, Vanessa Defende, várias, que estão todos aqui os nomes no momento, eu não lembro. A gente comentou e eu dei a ideia. Disse assim, por que a gente não faz um baú, né? Daqui tanto tempo, conversa com a diretoria e guarda recordações, ideias, projetos, o que o pessoal poderia, daqui a tanto tempo, ser. E foi nessa ideia, numa brincadeira, na verdade, e se realizou. Daí, assim que começou. Nossa, assim emocionante, né? Me pegou de surpresa. Até a professora Lisandra me ligou esses dias. Eu até fiquei assim, eu digo, ah, é ir lá, só pegar o envelope e vir embora. Cheguei aqui e foi uma surpresa, porque um monte de alunos, ex-alunos, ex-professores, que agora mudou tudo. Estava conversando com a professora Ana Alice Antonioli, que ela foi minha professora, e até falei, eu disse, Ana, só tem você e uma outra. Era porque mudou todos os professores, já há 11 anos. Muito gratificante, emocionante. Estou emocionada, porque é uma coisa assim que eu estudei nesse colégio, concluí todos, mas até a oitava série, tudo. Sempre, eu estava olhando para as salas de aulas. A gente frequentou muito esse colégio. Muito legal. Como funcionária do colégio, exerço a função de secretária de escola, é uma emoção muito grande. São muitas lembranças, são muitas pessoas que passaram. É uma alegria poder rever pessoas que estavam aqui no dia que foi fechado o baú. Nesse espaço onde eu cresci, eu sempre estudei aqui nessa escola. Muitos dos meus colegas hoje foram meus professores, minhas professoras. Então, é uma alegria muito grande poder estar nesse momento, participando da abertura do baú, num dia de festa para a nossa escola. Sim, eu lembro algumas coisas da carta que eu escrevi. Eu escrevi sobre a minha família, como nós estávamos constituídos naquela época, né? Hoje ela já estaria acrescentada, então, né? Nós tivemos a chegada do Enzo na família. Lembro de algumas coisas da escola que eu coloquei. Lembro também de que eu queria ser feliz, assim. Eu não coloquei outras coisas, outras pretensões, mas que eu esperava estar aqui na escola para poder participar da abertura. Assim, eu não escrevi coisas muito ambiciosas, né? Mas eu descrevi o que era aquele momento, como eu estava naquele momento, tanto a minha pessoa quanto os meus familiares, então, naquele dia, né? Naqueles dias que antecederam, então, o fechamento do baú. Obrigada. 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 É uma experiência bastante emocionante, né? Porque não tem só a minha carta, tem a carta do meu irmão também. Quando a gente escreveu a carta, eu estava na oitava série e meu irmão estava no terceiro ano. Então a diferença era grandinha ali entre as duas, então são duas cabeças bem diferentes. Mas é bem legal poder voltar depois de 11 anos já para poder pegar a minha cartinha. É uma sensação estranha e é bastante confortante até certo ponto, porque já vai fazer 10 anos que o meu irmão faleceu. Em 2011 ele teve leucemia e ele não resistiu. Então é uma lembrança para mim muito boa, né? Poder pegar de volta um pedacinho dele. É triste e feliz, sabe? Porque é triste não poder vir aqui com ele, mas é feliz de eu poder ter um pedacinho dele de volta. Eu lembro vagamente, eu lembro que eu tinha projetado fazer uma faculdade, ter um carro, talvez morar sozinha em outro lugar. E na verdade eu acho que eu consegui muito mais do que isso nesses 10 anos, 11 no caso. Porque eu abri a minha empresa, eu fiz duas faculdades, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, então acho que eu consegui bem mais do que eu planejava. Naquele tempo, ainda por estar na pré-escola, nós não tínhamos noção do que estava acontecendo realmente. Para nós, ainda pequenos, poderia ser considerada uma brincadeira escrever uma carta para colocar em um baú. Pois naquele mesmo ano, na feira do livro, nós lemos o livro O Baú da Senhora Dona Cândida, com a companhia da professora Marily Fiorentin. Então são memórias bem boas que vêm em tona agora. Eu continuo sendo estudante aqui há 11 anos, e é um misto de emoção e muita expectativa. É um momento que com certeza vai ficar marcado na memória de cada um que está aqui presente. Eu não lembro de absolutamente nada, estou muito curiosa para saber, posso ter desenhado algo, posso ter escrito, mas eu não lembro mesmo. Eu estou com muita expectativa de ver o que eu escrevi. Tem foto aqui, gente! A Mane! A Mane! A Mane!